E aí, meu povo! Beleza, mano! Lan aqui, tá ligado? E hoje a gente vai estar trazendo, mano, mais um videozinho aqui Sete Minutos lançou um vídeo de Guardiã Estelar de LOL, velho Quem diria, velho? Quem diria? Que pica, velho, que pica Vamos dar uma olhada aqui em como ficou esse videozinho aqui do Sete Minutos Garotas Mágicas Vamos lá, mano Vai ter feat pra caralho, né, velho? Que? Mano, nem fudendo que o mundo de LOL é Valorancity, mano Impossível, impossível Deve ser o nome do mundo dentro do evento, né? Deve ser no universo das Guardiã Estelar Mas tá, mano, é possível que eu jogue o LOL há tanto tempo pra não saber dessa porra, velho Realmente Adolescentes com coragem, portadores da luz Garotas mágicas Dizem que sua escuridão em seus olhares Pode cegar seu coração quando o olhar É a Arizinha Demanando luz, veja brilharem Está Guardiãs, Guardiãs, Estelares Que pica, velho Acabou a brincadeira Não conheço Infelizmente Quem que é a primeira? A Ari... A Braba Ela é a primeira? Que porra é essa? Ok Sem dúvida A mão da areia? Não conheço Que porra é essa? Existem pessoas Fantástica Fantástica Adolescentes com coragem Forzadores da luz Garotas mágicas E dizem que sua escuridão em seus olhares Pode cegar seu coração quando olhar Ao guardiã Atua É isso empowered from third Guardiãs Estelares Passaram centenas de anos e eu vi todo o som Quem que é essa daí? É a Nila? Não, tem que lembrar que é de celular, não tem ela ainda Quem que é essa, meu Deus? Ah, tá, nossa A Redentora Nu Braba de Nossa Ah, nossa, se ela mandasse uma Oriana no final ia ser muito pica Essa pra mim até agora foi a melhor parte, muito foda Braba É isso aí, a Seraphine? É Babila, não conheço também, nossa, não conheço a maioria, velho Não, a perfeita, a melhor A Braba Maravilhosa A melhor aguardinha estolar Indiscutível Mystery Agora é a Felicia, né? Nossa Mano, a Felicia é muito boa, velho Caralho Não tem como, mano Starguardians Starguardians Nerd hits Bravo Não tem como dizer que valor acente Existem pessoas fantásticas Adolescentes com coragem forzadores da lua Lanças mágicas Foda Pica, 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 pica Mano, eu tenho que voltar na parte da Oriana Porque a da Oriana foi incrível Especial 100% de sucesso Bravo Oriana, perfeito, perfeito Essa daqui e a da Seraphine Pra mim são as melhores, mano, não tem como, não tem como Que musicão bom, velho, que musicão bom Pelo menos uma coisa de boa teve nesse evento Que pelo menos no de PC foi um lixo, mano Espero que no de celular tenha sido o melhor Porque, mano, que tristeza foi esse negócio E que fit bom, velho Caralho, tem só fit bom, mano Não teve um aí que eu falei, não Não curti, mano Todas as partes são boas, velho Mas essa da DG me quebrou, velho Essa da DG é muito, meu, forte Não tem como, velho Bom, meu povo, tá aí Um rap maravilhoso Sete minutos voltou Incrível Se gostou, deixa um like E se inscreve Vai me ajudar bastante Tamo junto Tchau